A orientação, todos nós sabemos, é ficar em casa por algum tempo. Não vai mais ter cinema, passeios no shopping, ou aquelas reuniões entre amigos, grandes aniversários, no fim de semana. Todo mundo de quarentena dentro de casa para evitar a proliferação do novo coronavírus. Com tudo isso, qual é a melhor maneira de se livrar do tédio? Hoje a gente conversa por telefone com o médico-psiquiatra Luiz Henrique, que já está conosco, aqui com a gente, já está aí. Como identificar se estou entendiado? Bom dia, Patrick, está me ouvindo? Bom dia, alto e claro. A primeira pergunta que a gente fez, médico-psiquiatra, é como identificar se uma pessoa, eu, por exemplo, estou entediada? Então vamos primeiro entender o que é o tédio, é importante entender o que é o tédio, Patrick. Tem duas possibilidades de uma pessoa se sentir entediada. O tédio é a sensação de pouco prazer ou de insatisfação com o momento presente. Eu estou aqui agora, mas parece que nada tem graça, as coisas não me trazem, não são agradáveis, não me trazem satisfação, não me trazem prazer. Então a gente tem duas possibilidades de ficar entediado. Uma é ficar sem fazer nada e não fazer nada pra muitas pessoas entediantes, justamente porque elas estão acostumadas a uma vida ativa, a fazer várias coisas, a dar várias respostas, a realizar várias atividades. E aí, de repente, em particular nesse contexto nosso, em que a gente é obrigado a ficar em casa, não ter mais a carga de atividades que a gente fazia antes, seja por causa do trabalho, da faculdade, ou mesmo da rotina diária, não ter o que fazer ou não ter como fazer coisas, pra pessoa pode ser entediante. Uma outra forma de se sentir entediado é mesmo tendo um monte de coisa pra fazer, essas coisas que você tem pra fazer não serem tão agradáveis, ou você simplesmente não sente graça de fazer aquelas coisas que você tem pra fazer, mesmo sendo várias coisas a serem feitas. Então, formas de lidar com o tédio, nesses dois contextos que eu acabei de mencionar, obviamente vai depender de cada pessoa. Então, seja aquela que não tem nada pra fazer e fica agoniada porque não tem o que fazer, ela vai ter que aprender a criar uma rotina, ela vai ter que criar uma série de atividades pra realizar durante o dia. É muito difícil fazer isso quando acontece de maneira abrupta, ou seja, você não tá esperando, é uma situação que não tava no plano, não tava programada. Compreendo. Tem muita gente sofrendo hoje com isso, porque foi assim, né, essa situação da crise, de um dia pro outro, de alguns dias, diante de alguns dias, dois ou três dias, a pessoa teve que, de repente, largar o trabalho, ficar em casa, e aí criar essa nova rotina pra essa pessoa pode ser muito difícil, né? Eu tenho algumas dicas pra dar com relação a isso. Então, vamos às dicas, até pela questão do tempo? Ah, sim, sim. Nesse caso das pessoas que não têm, que saíram de um contexto em que era muita atividade e agora não tem nada pra fazer, a recomendação que a gente dá é durante o seu dia criar rotinas, ou seja, todo dia de manhã, tal hora, sete, oito horas, acorda, toma um café, vai fazer sua atividade física dentro de casa, ou fazer uma atividade externa na rua, não tem problema, fazer uma caminhada, fazer uma corrida, volta pra casa, tudo isso, Patrick, eu tô falando de maneira planejada, programada, todo dia fazer assim, e não simplesmente deixar o sono levar a pessoa, se ocupar ali com a cama e na hora que acordar, querer fazer alguma coisa. Não, tô falando de uma rotina, a pessoa, pra não ficar entediada, tem que criar uma rotina. Então, toma café, vai fazer sua atividade física, ao voltar da atividade física, vai brincar com os filhos, ou vai assistir uma série, ou vai ler um livro, vai ligar pros amigos, vai fazer uma videochamada, vai fazer seu momento de oração, de meditação, depois almoço, depois do almoço, nova programação, ou seja, ele pode incluir, inclusive, nessa programação, os momentos realmente sem fazer nada. Eu vou ficar duas horas deitado na minha cama sem fazer absolutamente nada. Isso é bom, é bom. As pessoas têm que tirar da ideia, da cabeça, a ideia de que não fazer nada é prejudicial, é ruim, ao contrário, é bom. É bom, né? Não só porque descansa o corpo, como também descansa a mente. Perfeito. Então, a pessoa que tinha uma vida muito ativa, e que hoje está se vendo numa condição em que não pode mais fazer nada, o ideal, Patrick, é criar rotina, estabelecer programação pra todos os dias. Médico-psiquiatra Luiz Henrique, muito obrigado por sua participação conosco. Aliás, você está estreando algo aqui no Jornal Diário da Manhã, viu? O teu vídeo aparecendo aí junto com a minha imagem, não é só o áudio do entrevistado, um trabalho desempenhado aqui pelo nosso Paulo Henrique Picanço, que está estreando isso aqui hoje também. Um abraço a todos. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia.